Olá, bem-vindos a vocês, sou eu, Thales. E aí, tudo bem? Eu sou Thales, este é o meu canal sobre o ensino do inglês. Temos conteúdos de nível básico, intermediário e avançado. Hoje, nós temos cinco playlists diferentes. Nós temos cinco playlists distintas, duas de gramática, duas de vocabulário e uma de business English, inglês para negócios. My basic playlists, minhas playlists de nível básico, basic grammar and basic vocab. Então, vocabulário nível básico e gramática nível básico são duas playlists que contêm explicações em português. Outra playlist que eu também explico em português é a de business English, de inglês para negócios. E intermediário e avançado, os vídeos são inteiramente em inglês, tá? São duas playlists que eu gravo totalmente em inglês. A Intermediate Advanced, que é gramática, intermediário e avançado, e Advanced Idioms Vocab, né? Que é expressões idiomáticas, nível avançado e vocabulário. Before we begin, subscribe to my channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com seus amigos, hit the notification bell and give the thumbs up. Ative o sininho da notificação, eu atualizo meu canal quase todo dia. E dê um joinha se você curtiu o conteúdo. Let's get into it. Hoje nós vamos começar a estudar a preposição OF, tá? Não é a preposição OF, tá? A pronúncia desse aqui, ó, OF, OF, né? Pronúncia, e aqui é OF, com som de F mesmo. Vamos ver alguns exemplos de uso, né? As preposições em inglês, elas são usadas para serem combinadas, né? Com verbos, com outros elementos da frase, né? E pode significar uma série de coisas, né? Porque ela pode ser combinada em phrasal verbs, verbos frasais, ou pode ser usada como preposição pura e simplesmente, ok? The first example. He waved and drove off. Então, wave é o verbo acenar, tá? Acenar dá um tchauzinho, né? O verbo to wave. O verbo acenar. Então, ele acenou, he waved. Aqui é o passado simples, né? O verbo termina com ED. Então, todo verbo que... Verbo regular, ele tem o passado feito com o acréscimo do sufixo ED. No caso, o verbo wave já termina com E, então eu só acrescento o D, tá? Todos os tópicos gramaticais que eu tô abordando aqui, gente, já tem vídeos deles. É só você procurar na busca do meu canal. Você vem aqui e digita o tópico de interesse, tá? Esse é o meu canal. Aí você vem aqui, ó. Vamos supor, você quer aprender o passado. Passado simples. Você clica e tem uma série de vídeos, né? Por exemplo, eu acho que esse aqui foi um dos primeiros vídeos que eu gravei, né? Passado contínuo e passado simples há dez meses atrás, tá vendo? Então, você acha facilmente porque eu faço tags em todos os vídeos. E eu também coloco no título do vídeo o assunto, né? Então, facilita. E você consegue procurar também pela palavra-chave no título. Então, he waved and drove off. Drove é passado do verbo drive, tá? É passado do verbo drive, que é verbo dirigir, tá? Drive, drove. É um verbo irregular. E drove off quer dizer dirigiu para fora, ou seja, foi embora, né? Ou seja, ele acenou, ele deu um tchau e foi embora. He waved and drove off, ok? Os verbos irregulares, né? Tem uma listagem de verbos irregulares. Você acha na internet todas as principais gramáticas possuem também. É fácil você achar na internet, tá? E tem que ser memorizados porque eles não seguem quaisquer padrões, assim. Apesar de que elas podem ser agrupadas em tipos, né? Tem alguns verbos que o passado e o participo passado não mudam, como cut, o verbo cut, que é o verbo cortar. O verbo put, é o verbo colocar. Aí vai ficar cut, cut, cut e put, put, put. Aí você pode agrupar em categorias para facilitar a memorização, né? The second example. She took her coat off. Então, took é passado do verbo take, que é pegar, levar, né? She took her coat off. Ou seja, ela tirou o seu casaco, né? She took her coat off. Então, to take something off, quer dizer tirar alguma peça de vestuário, né? Tirar a roupa, né? Took her shirt off. Tirou a camisa, por exemplo. His shirt off. E observem aqui que o verbo, ele é um verbo, né? É um phrasal verb, né? Um verbo frasal, uma combinação de verbo e preposição. E que o objeto, ele tá aqui no meio, né? She took something off. Então, existe essa possibilidade de você colocar. Inclusive, aqui, eu acho que você falar aqui. She took off her coat. Acho que até poderia fazer. Mas, tem alguns casos. Por exemplo, esse hung it up aqui, ó. She took her coat off and hung it up. Hung it up quer dizer que ela pendurou, né? O verbo hang, que é o verbo pendurar. O it aqui, ele tá substituindo her coat, né? Que é o casaco dela. E aqui, nesse caso, eu não poderia fazer essa inversão. Eu não poderia colocar hung up it. Estaria incorreto. Porém, se eu escrever por extensa o objeto e dizer hung her coat up, ou então hung up her coat, aí seria possível. Então, tem essas sutilezas aí nas regras de verbos com mais de um objeto. Também, já gravei vídeo sobre verbo de mais de um objeto, né? E como se dá essa inversão dos objetos. Alright? Então, resumindo, ela tirou o seu casaco e pendurou, né? She took her coat off and hung it up. She got off the bus at the next stop. Got off vem de get off, né? É o passado do verbo get, é got, né? E got off quer dizer sair, né? She got off the bus. Ela saiu do ônibus, né? Dependendo do meio de transporte, você vai mudar, né? Você vai mudar a preposição que você usa, né? Bus, por exemplo, ônibus, é got off. Agora, se você fala she got out of the car. Out of the car. Saiu do carro. Então, she got out of the taxi. Então, você não poderia usar off. Então, tem essas questões também, que nós já explicamos em alguns vídeos. Eu já gravei alguns vídeos sobre isso. Não sei se o vídeo foi especificamente sobre isso. Mas eu acho que quando eu tratei de preposições de uma forma mais abrangente, eu falei desse tópico sim. Então, she got off the bus. Ela saiu do ônibus. At the next stop. Ou seja, na próxima parada. Na parada seguinte. Keep off the grass. Keep off the grass. Ou seja, mantenha-se fora da grama, né? Fique fora da grama. Keep off the grass. Keep off quer dizer manter distância ou não ficar naquele lugar que eu tô falando. Então, se eu falo keep off the grass, quer dizer que eu tenho que manter fora da grama. Alright? The next example. I'd never let an eleven-year-old kid go off on his own. I'd never. Esse I'd aqui é a abreviação de I would. I would. Would sozinho, gente, ele não tem significado, tá? Ele é um verbo modal. Ele leva o verbo principal da frase. No caso, let, é o verbo deixar. Então, I would let. Eu deixaria. Então, você traduziria dessa forma. O verbo, ele tem a tradução como se o verbo tivesse iria no final. Então, I would never let. Eu nunca. I'd never. Aqui é o adverbo. I'd never let. Ou seja, eu nunca deixaria. Esse termo aqui completo que tá entre hífens, ele é um adjetivo, né? Eu formo adjetivos também juntando numerais com adjetivos e com substantivos, né? No caso aqui, quando eu falo eleven-year-old, quer dizer onze anos de idade. E, quando eu formo adjetivos, todos os termos que ficam entre hífens ficam no singular. Então, eu não posso colocar, por exemplo, eleven-years. Não. É eleven-year-old. Kid. Então, é uma criança, né? Kid. Um garoto, uma garota, uma criança de onze anos de idade. Ok? I'd never let an. E aqui eu uso an, porque eleven tem o primeiro som vocálico. Então, antes de sons vocálicos, eu uso o artigo indefinido an. I'd never let an eleven-year-old kid go off on his own. Ou seja, eu nunca deixaria uma criança de onze anos de idade sair sozinha. Então, go off é sair, né? Ir para fora. On his own. Aí, você poderia dizer, ah, go out é o verbo sair também. É, mas go off, se não me engano, ele tem um outro, um sentido um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. É, deixar um lugar ou ir, ou fugir de alguma coisa. Então, é deixar um lugar mesmo, tá? Deixar um lugar, você pode usar go off. Nesse caso, on his own, ou seja, sozinho. Porque his aqui, é dele, né? On his own, sozinho. Se eu falo assim, I did, deixa eu ver. I did the exercise on my own. Ou seja, eu fiz o exercício sozinho. On my own. Ou seja, eu uso aqui um pronome adjetivo, tá? My own, your own, his own, her own, né? Também temos vários vídeos gravados sobre pronomes adjetivos. The next example, I'm off to Scotland next Sunday. I'm off to. Off to, quer dizer, eu estou fora, para, ou seja, eu estou indo para algum lugar, né? Eu estarei em algum lugar. Minha caneta voou pra lá, gente. Se eu precisar da caneta, eu tô... Então, I'm off to Scotland, ou seja, eu estarei fora, né? Ou estou fora para a Escócia no próximo domingo. I'm off to Scotland next Sunday. They didn't see each other. Eles não se viram, né? They didn't see each other. Então, each other... Deixa eu ver outra caneta aqui. Each other é um ao outro, tá? Então, they didn't see each other. Eles não se viram, né? Didn't é o verbo auxiliar que ajuda a fazer a negativa do passado. Till, que é a mesma coisa que until, né? Até que eles saíssem do avião. Então, assim, eles saíram do avião e depois eles se viram, ok? They didn't see each other till they got off the plane. Então, eles não se viram até que eles saíssem do avião, até que eles saíram do avião. Então, got off também, mais um, né? The plane, né? Avião, você usa off, né? Porque... Só para mostrar aqui, on é o oposto de off. Então, get on. Get on the bus. Get on the plane. Get on... Isso, os exemplos que a gente viu, né? Get on the plane. Get on the bus. Get on the boat. Get on the ship. E nós temos... In, get in the car. Get in the taxi. E o oposto é out. Get out of the car. Get out of the cab. Né? Por exemplo. Next example. Hold on tight. Quando eu falo hold on, é aguente. Aguenta aí. Hold on. Espere. Hold on, please. Espere, por favor. Né? When you answer the phone and you want to talk to someone. Você quer falar com alguém, né? Se liga para alguém. Aí, o atendente diz para você. Hold on, please. Por favor, espere. Né? Hold on, please. Aguarde, por favor. Quando eu falo hold on tight, quer dizer aguente firme. Tá? Tight é um adjetivo, né? E o oposto dele é lose, que é solto. Lose. Lose ends. Hold on tight so you don't slip off. Então, aguente firme para que você não escorregue, né? Aqui o slip é o verbo escorregar. Então, hold on tight aqui tem o sentido de segurar, né? Segure firme. É segurar mesmo. So you don't slip off. De forma que você não escorregue para fora daquele lugar, né? Se você escorregar e cair. Então, hold on tight so you don't slip off. I had to scrape the dirt off the walls. Eu vou até ver aqui se tem mais algum significado do scrape. Scrape eu acho que é limpar, né? Raspar, é scrape. Eu tirei o áudio aqui, peraí. Scrape. Scrape. Então, scrape é esfregar também, tá? Eu vou pegar alguns significados aqui, ó. Scrape. Alguns significados que eu conheço também, né? Scrub. Mop. Né? Mop eu já... É uma palavra que eu conheço mais. Scrub. O rub também eu conheço. Deixa eu ver se tem mais algum... Pode ser raspar ou arranhar também, tá, gente? Tem o verbo scratch, que é arranhar. Scratch the surface. Scratch the surface. Arranhar a superfície. Riscar, né? Também tem esse sentido de riscar. Scratch, scrape, rub. Aqui tem o sentido de limpar, né? Você vai esfregar pra tirar a sujeira, né? I had to scrape the dirt off the walls. Ou seja, eu tive que esfregar a sujeira fora das paredes. Ou seja, eu tive que tirar a sujeira das paredes. Scrape something off. Ou seja, aqui você vê o objeto entre o verbo e a preposição, né? Scrape off the dirt. Tirar a sujeira. Eu poderia substituir por it, né? I had to scrape it off. Mas, na hora de inversão de objetos, eu não poderia dizer, por exemplo, scrape off it. Não, não é possível fazer essa inversão. Ou então, ou forma de dizer, ou você diz, scrape the dirt off, ou scrape off the dirt, ou scrape it off, ou mais nada. Porque scrape off it tá errado. I had to scrape the dirt off the walls. Ou seja, eu tive que tirar a sujeira, né? Dirt, a sujeira, das paredes, né? All right? That's it, people. I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado. A gente não viu todos os exemplos. Porque eu gostaria de ver. Porque nós estamos falando de uma preposição, né? E o uso de preposições, ele envolve vários significados diferentes. Então, nós vamos separar em mais de dois vídeos, provavelmente, essa preposição off. See you next time. Bye, bye. Até a próxima, pessoal.